O Senado aprovou a medida provisória de reestruturação dos ministérios e manteve o COAF sob o comando da pasta da economia. A votação só foi possível depois de um apelo do presidente Bolsonaro ao Congresso. Com isso, a relação do governo com os parlamentares se tornou prioridade na agenda do presidente. Hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro apareceu de surpresa na Câmara dos Deputados. Ele saiu do Palácio do Planalto sem aviso e atravessou a pé até o Congresso para participar de uma sessão solene em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Esse é o Brasil que nós queremos, um Brasil alegre, vibrante e responsável. Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não estava na casa no momento, foi pego de surpresa e teve que correr para receber Bolsonaro. Ao final do evento, ele minimizou uma declaração feita ontem pelo presidente. Bolsonaro tinha dito que tem mais poder que Maia, fazendo referência à possibilidade de assinar decretos presidenciais. Eu não vou ficar entrando numa frase que eu sei em qual contexto ele falou para mim e não teve maldade nenhuma em relação à questão dos decretos. Vamos manter o ambiente distensionado. A inusitada visita surpresa de Bolsonaro, apesar de parecer inocente, tem um recado muito claro. O presidente tenta se aproximar dos parlamentares, principalmente para desfazer a impressão de que ele incentivou as manifestações do último domingo e que tiveram como principal alvo o Congresso. Bolsonaro foi obrigado a intensificar essa aproximação desde ontem, quando viu a medida provisória de reestruturação dos ministérios correr o risco de perder a validade. O presidente, pela primeira vez, teve que se envolver pessoalmente nas negociações e pressionar aliados para que eles acelerassem a tramitação. Depois da intervenção, o texto foi aprovado na noite de ontem pelo Senado. Pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que o saldo foi positivo e que foi um passo importante para a redução do Estado. O presidente ainda parabenizou aqueles que tiveram consciência do momento de mudança e renovação. Quem saiu derrotado foi o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os senadores decidiram deixar o COAF no Ministério da Economia. O órgão atua no combate à lavagem de dinheiro e inicialmente ficaria com o Moro. Mas o risco da MP perder a validade fez com que o ministro acabasse derrotado. Para reverter a situação, alguns parlamentares querem anular a votação no Supremo Tribunal Federal. O Podemos entrou com uma ação pedindo que a votação seja considerada inconstitucional. É competência privativa do presidente da República essa matéria do COAF. Cabe a ele até por decreto ou por lei, como queira, determinar a localização do COAF. Ele o fez por intermédio da medida provisória. A Câmara não podia desautorizar o presidente nesta matéria. Apesar do alívio com a aprovação dessa proposta, o governo corre o risco de ver outras seis medidas provisórias perderem a validade. Elas vencem na próxima segunda-feira e precisam ser votadas pelo Congresso até lá para não perderem o efeito. Uma delas é a MP de Prevenção a Fraudes no INSS. Ela está na pauta do Plenário da Câmara e é considerada fundamental pelo governo para diminuir o rombo da Previdência.